A gravidade zero está acabando, aqui no PKXD já foi decretado o campeão e o vice-campeão Já tá todo mundo comemorando e correndo atrás de pegar as figurinhas Porque agora é hora, pessoal, de correr pra garantir as figurinhas E olha isso aqui, ó, o meu eu tô devendo, pessoal Nossa senhora, olha o tanto de coisa que eu tô devendo ainda, eu não posso nem acreditar Caraca, eu preciso correr bastantão também, pessoal, preciso correr bastante Aí, pra eu conseguir as minhas figurinhas antes que o evento acabe E tá programado pra acabar mais ou menos, ó, a gente consegue ver aqui, ó Por exemplo, ó, dois dias e dezoito horas Então, ai, falta pouco tempo, eu preciso correr muito pra garantir as minhas figurinhas O passe já tá completo, olha só, eu tenho coisas aqui pra pegar Nossa, quinze gemas, deixa eu ver, ah, acabou, beleza Mas, agora a gente já tá pensando nas próximas atualizações, é isso mesmo O PKXD já anunciou qual que vai ser a próxima atualização Mas, antes, pessoal, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo Bastante gostei E inscreva-se no canal, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo E comente a palavra secreta do vídeo, que é... Férias! Uhul! Quem não gosta de férias, né, pessoal? Até o sonhar das férias no meio do ano Chegaram! É isso aí! E o pessoal quer se divertir bastantão, bastante mesmo, aqui no PKXD E tudo isso daqui vai mudar de novo Vai tudo virar uma grande pista de skate É isso mesmo, pista de skate, pessoal Porque foi anunciado que teremos pistas Vai ser uma grande diversão de pistas aqui no PKXD Vários, como é que eu posso dizer, vários veículos novos Porque de pista de skate, se vocês pararem pra pensar A gente tem poucas coisas A gente só tem essa rampinha aqui Da loja de veículos Temos as coisinhas que tem aqui na cidade, né? Que é só bem pouquinha coisa, né, pessoal? É só umas coisinhas ali atrás E pronto, e acabou Mas, na nova atualização Teremos muitas coisas mesmo E quem sabe até competições Então, se você quiser uma competição aqui no canal Comenta bastante se você quer uma competição, tá bom? E a gente pode fazer várias coisas bem legais Várias coisas bem maneiras Aqui no canal, tá bom? E ó, e ó, ó Não para por aí Você gostaria de voar pelo PKXD, mano? Comenta aí Vocês gostam de voar pelo PKXD? Quando tem armadura de voar Quando tem vassoura, essas coisas Porque foi anunciado uma nova forma de voar Sabe, eu fiz um vídeo faz bastante tempo Que você conseguiria voar Com um balãozinho desse E você ia fazer assim, ó Puuu E sair voando Mas, infelizmente, não dá Só dá para soltar o balão E o balão sai a milhão Lá para os ares E também tem a forma de você voar com a vassoura, né, pessoal? Cadê? Deixa eu pegar a vassoura aqui, ó Tá aqui Deixa eu pegar a vassoura Ó, com a vassoura você consegue voar Mas não tão alto, né? Você só dá uns pulinhos É praticamente um pulinho, né? Que você dá, ó Você consegue subir em vários lugares com a vassoura Isso é legal Mas se você pudesse voar de verdade Tipo, é... Deixa eu pegar aqui, ó Vou guardar a vassoura Vou tomar um power-up Olha só Tomei o power-up Agora eu vou pegar a vassourinha Equipar a vassourinha E agora eu consigo voar muito, mas muito mais alto O que vocês acham? Isso é top, né? Isso é muito, mas muito top mesmo Então, isso seria muito legal Vai ter uma forma de fazer isso, pessoal E sabe como? Do jeito das férias, né, pessoal? De ir empilando uma pipa É isso mesmo Vocês vão poder voar aqui no PK-XD Empilando uma pipa Isso aqui ia ser muito legal, né? Será que vai ser tipo a vassoura, pessoal? De você pular e sair voando assim? Ou será que vai ser diferente? Se você vai poder voar de verdade Eu sei uma forma de eu voar infinito aqui no PK-XD Seria muito legal se pudesse voar igualzinho Quer ver? Vou mostrar pra vocês É muito simples, ó Ah, não Não é muito simples, não, pessoal A gente precisa fazer um bug Bem doidão Mas eu vou ensinar um jeito mais simples Que é colocando a armadura Salvando a armadura da LOL Deixa eu colocar a armadura da LOL aqui, ó Cadê? Colocar nas luvas Perfeito Colocar o sapato Aí a gente salva Precisa salvar, tá? Beleza, salvou Agora o que a gente faz? A gente vai lá e... Ah, eu tenho power up, eu acho Eu tenho power up Beleza Agora a gente coloca a nossa roupinha normal Esse bug eu já também ensinei bastante aqui no canal, ó Você vai lá, toma power up Coloca a vassoura Coloca a vassoura Vamos equipar a vassoura E agora a gente troca pra roupinha da LOL Beleza Desse jeito, pessoal Olha só, a gente já consegue voar muito Porque a gente tem três impulsos, olha só E é muito legal voar aqui no... No PKXD Eu até ensinei vocês como ficar flutuando ali, ó Quer ver, ó Vou ensinar até a ficar flutuando ali atrás da bandeira Olha só Você fica parado no ar Então isso aqui é muito legal mesmo, pessoal Se pudesse fazer isso com a pipa Seria top de linha, olha só A gente bate a cabeça aqui E ali tem tipo um negócio invisível Que a gente pode ficar lá em cima Olha lá, a gente não consegue subir Mas vamos tentar de novo, ó Um Dois Três Beleza Ah, eu não fiquei parado no ar Eu não sei como é que eu fiz isso, pessoal Mas teve uma época e um vídeo Depois vocês procurem aqui no canal Tem um vídeo bem legal Que eu fico preso ali parado no ar Isso daí eu achei muito top Então se você pudesse voar Que nem isso daqui, ó Seria muito, mas muito legal mesmo Assim, ó Voando assim, ó É muito legal Eu espero que a vassoura dê Ó, a vassoura não A pipa dê essa possibilidade Aqui nas férias do PKXD Que isso é muito legal mesmo Olha só A gente tá em cima da torre E a gente pode voar até o topo Se quiser, ó Quer ver, ó Quer ver, ó Deixa eu ver Pulei uma Pulei duas Ai, acabou meu power-up Por isso que eu não tô pulando tão alto, ó Mas olha Quase cheguei na nova ilha Deu até pra ver Gente jogando ali No desafio até o topo Se você tá muito, mas muito animado Pras férias mesmo, pessoal Comenta aqui embaixo Porque vai ser muito legal Muito legal Eu quero jogar bastante com vocês, tá bom? Bastante com vocês Então clica Faz o seguinte, ó Pede pro papai e pra mamãe Pra ser membro aqui do Clube do Fidelis É isso mesmo O Clube do Fidelis Porque eu vou estar jogando bastante com vocês Aqui nas férias Porque vocês vão estar mais disponíveis No horário que eu gravo No horário que eu estou online, tá bom? Porque muitas vezes a gente acaba gravando muito tarde E muita gente não tá online, entendeu? Mas nas férias Vocês vão ter mais disponibilidades Pra poder jogar de montão Aqui com a gente, beleza? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Não se esqueçam de deixar bastante gostei Se inscrever no canal E comentar a palavra secreta Que eu falei lá no começo do vídeo, tá bom? Isso é muito importante Pra gente trazer muitos conteúdos Bem legais Para vocês Por exemplo Assim que sair A atualização Das férias Aqui no PKXD Eu venho correndo Trazer vídeo pra vocês Por isso que também é muito importante Clicar aí no botãozinho No sininho, tá bom? É um sininho É um símbolo de sininho Não tem erro Não tem erro É só clicar nesse símbolo aí Que você vai receber notificações De todos os vídeos Que saem Às 11h30 E também às 7h30 Em torno desse horário, tá bom, pessoal? Um vídeo de manhã E um vídeo À noitezinha Pra vocês curtirem De montão Beleza? Tô indo nessa Falou E fui! Abraço, pessoal! Tchau! 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 Tchau.